É isso aí, é isso aí! É isso aí, é isso aí! O Lявô, que a gente não estuda! O Lявô, que a gente não é��a! O que é que uma U 그다음에? Ele é uma Fata. Noi, isso aí. É isso aí! Não me engana! Pode estar chanda pra mim! Está para mim! A CIDADE NO BRASIL 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 e nunca ele é o frumo o sirilo aqui é o que se quer batom a eu não é que o Fiezequilhá eu não sei o que a pessoa foi Fiezequilhá eu fui Fiezequilhá se não há um marinho um homem com o moço por um homem eu falei foi Fiezequilhá Fiezequilhá comigo foi Fiezequilhá E aí eu fui um Eu já vi quei, eu não me engano, eu não me engano. E aí! Eu tinha, eu tinha, eu tinha. Eu tinha, eu tinha, eu tinha aquela mulher. Não tinha que ira, eu tinha que ir pra eu. Eu tinha que ira, eu tinha que ir pra mim. Eu tinha, eu tinha que ir pra gente. Eu tinha, eu tinha que ir, eu tinha que ir pra você. Ok. Bom, vamos lá. não é! eu não tenho mais que a se espalda a se espalda não? não! eu sou uma coisa que eu acho de uma coisa que eu acho que a se espalda a se espalda eu não tenho mais uma coisa que eu acho que meu filho eu sou Mãe Tejo ae learning Olá ok , não tentei bom não não é minha pedaço sorriso eu tô de honra e está na cara muito fr rabbit e nãoafe Бог e nossa sala aiure o que eu haha covered esteoul um voz eu não vou tudo. E não é meu shows ictions ok eu não vou Não, 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 não. . . . E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é o irmão que está lá, né? É isso aí que em situante, mas está aqui... Não, nada é. Seus eles sementem. Espero que vocês tenham um pouco. Algum homem que está aqui. Não precisa... Algum homem, sim? Algum homem que está lá. É esse o homem que está aqui. Cê é o homem. A vida que está aqui numa corrida. Como é que é? Muito importante! Siga! O que você faz isso! Olha! O que você faz? Esa é a família! Você está atendo. Fiz! 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 Está vendo a gente que está na vida aqui. Fiz anosaura…. Fiz a vida! Fiz a vida! aéjane melhor aéjane e o aéjane o no é mas o fim endereço não percebeu agora a vi ser a viótica não temos nada e não conf 大 nem falto negra? Líbia, a gente se chama Xebrela? Líbia, a gente se chama Xebrela. É Xebrela, se chama Xebrela. Ele não é um pai. Ele não é uma pessoa. Elas muas. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Meu pai também disse que vim, ela sempre não comecei a fazer mal. Quando ela demora, ela faz o mundo em cuidado. Ela não era muito louco. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.